Adelson, deixamos aí alguns centímetros da sangria do açúcar de Gargalheiras para a Caerne. Que importância tem esse momento? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Glaucio. Bom dia a todos que nos assistem. Esse momento é simbólico, emocionante, de reflexão. A gente vê o poder da natureza, o poder de Deus nos guiando aqui. Nós tivemos, como todos sabem, estarmos aqui na época no escritório de Iacari, em 1º de setembro de 2015, quando houve o colapso total do Gargalheiras e um cenário de desolação, um cenário fúnebre realmente. E hoje, nove anos depois, a gente volta aqui, numa expectativa enorme de que volte a transbordar o Gargalheiras. Estamos aí a pouco menos de 13 centímetros e já está com mais de 98% da sua capacidade. Então, a gente espera que, nas próximas horas, venha a transbordar e a gente tenha novamente a alegria do Gargalheiras, a sua importância, tanto para o abastecimento da população de Iacari e Currais Novos, como também para a cultura, a economia, o turismo. Então, assim, é de suma importância e um momento de reflexão e agradecimento. O pessoal está de olho ali, prestes a ver, na expectativa de ver o véu de noiva, que é uma das cenas mais lindas de sangria que temos no Estado, por que não dizer, no Brasil, e vocês atentos às réguas. Faltam quantos centímetros para sangrar? Na última medição, o órgão responsável, o IGAR, mais essa parceria, até por nós estarmos aqui diariamente, às 24 horas, operando o sistema Gargalheiras, a gente vai dividindo essas informações. Então, na última medição, nós faltávamos aí 13 centímetros para que houvesse transbordamento, chegasse a sua cota máxima e houvesse, como você bem disse, novamente o véu de noiva estivesse aí à disposição para agraciar os olhos da população. Quanto ao abastecimento da cidade, Adelson, chega a quanto tempo aí o açude cheio? Dois anos, três anos, quatro anos? Mais de quatro anos, né? Ele, como eu disse, transbordou em maio de 2011 e fomos até 2015. E certamente com o que nós passamos, com o que sofremos, aprendemos também a zelar e o que a gente também aproveita esse momento de abundância para a gente reforçar o uso racional da água para que nós a tenhamos sempre, né? Essa perspectiva. Então, é de suma importância, abastece aí uma população de mais de 55 mil pessoas, incluindo Acari e Currajnovos, é responsável por 100% do abastecimento de Acari e ainda complementa em torno de 30% o abastecimento da cidade de Currajnovos. Só quem sabe o momento exato da sangria, do transbordamento, é Deus. Mas pela experiência, você acredita que isso aconteça ainda hoje? Como é que está, por exemplo, o nível do rio que deságua para cá? Atualize aí essas informações, por favor. Houveram, né? Nas últimas 48 horas não tivemos precipitações altas, então o nível do rio realmente ele baixou, né? Mas a gente acredita ou espera que aí no final da tarde, início da noite, tenha aí se permanecer no nível do rio nesse momento, mas as nuvens estão carregadas, como assim dizemos, né? Se houver uma precipitação, talvez seja antecipado. Novamente nas mãos de Deus, mas tenho certeza que ele está aqui prestes a nos conceder novamente esse lindo espetáculo. Sentimenta de Ali.